Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre qual shampoo utilizar no pós-luzes, né? Como escolher o melhor shampoo para utilizar no pós-luzes. Se você acabou de fazer descoloração ou pretende fazer descoloração e principalmente tem um cabelo parecido com o meu, um cabelo fininho, né? Que é muito frágil, que se você descuidar aí tende a quebrar e um cabelo que é ao mesmo tempo que é frágil por química, tem também a raiz oleosa e tá em dúvida aí sobre qual shampoo utilizar no pós-luzes, acho que você vai gostar desse vídeo. Bom, eu já fui aquela pessoa que pensava assim, ah, shampoo é tudo igual, só serve pra limpar e aí eu usava lá qualquer shampoo mais baratinho mesmo de mercado e fazendo descoloração durante muito tempo, né? Utilizando esses baratinhos, o que eu consegui com isso foram vários cortes químicos, né? Quadro de quebra, severo, com a minha experiência, né? Já que tem mais de 15 anos que eu faço descoloração no meu cabelo eu acredito que quem pensa assim, quem fala, ah, shampoo é tudo igual, só serve pra limpar nunca utilizou um shampoo de alta performance, nunca pôde utilizar aí algo um pouco mais tratamentoso no cabelo então se você é essa pessoa, né? Eu te desafio a utilizar aí, por exemplo, um seda do mercado e um shampoo da Kerastase aí você me fala se realmente shampoo é tudo igual independente de você ter aí shampoos de alta performance, shampoos mais caros ou shampoos um pouco mais baratos na sua casa e acabou de fazer descoloração ou pretende fazer descoloração e tá em dúvida sobre qual shampoo usar é importante você ter em mente que na hora de escolher o shampoo pra você utilizar naquela primeira lavagem esse shampoo, ele tem que ser muito delicado. Por quê? Muitas vezes, e eu também já pensei assim, a gente tende a investir em tratamentos voltados pra máscara então eu já fui aquela pessoa assim também, ah, vou gastar com produto caro, então vou comprar máscara não vou gastar dinheiro com shampoo, vou comprar shampoo, não, shampoo é tudo igual já que é pra comprar produto caro, já que é pra gastar dinheiro, vou gastar com máscara e aí é comum, às vezes a pessoa vai ali e compra uma máscara boa, uma máscara de reconstrução, né? de qualidade, compra também um acidificante e não presta atenção no shampoo e qual que é o problema disso? Imagina comigo, gente, você acabou de fazer um processo de descoloração que é o processo mais agressivo que tem, que você pode fazer nos fios Por quê? Porque ele mexe com o pH do cabelo O cabelo, naturalmente, só pra vocês entenderem, né? Rapidamente O cabelo, naturalmente, ele tem um pH aço Da escala de pH, ela vai de 0 a 14, sendo 7 o pH neutro O cabelo, ele é naturalmente mais ácido Então ele tem um pH natural por volta de 4, 5 Isso aí vai depender de acordo com cada cabelo A descoloração, o que ela faz? Ela joga o pH lá pra cima Então o cabelo que era ácido, ele fica básico, ele fica alcanino A descoloração, dependendo do tom em que você chega Você pode chegar aí num pH 10, 11, até 12 Isso desregula totalmente o cabelo, né? Fisiologicamente falando, né? Se comparado com o normal do fio Imagina que pra você voltar ali pra aquele mínimo normal, né? Que é tentar chegar ali o pH normal do cabelo de novo Você vai precisar tratar esse cabelo Mas continua pensando comigo, né? Você comprou ali um acidificante, que tem o poder acidificante Já vou gravar um vídeo em breve Só explicando sobre acidificante, se acidificante é realmente pra todo mundo Mas já adianto que não é, porque o acidificante não é um tratamento O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse pH muito alto E vai jogar pro pH fisiológico natural, que é ácido Ele só vai alterar o pH do cabelo Pra que você entre, então, com o tratamento Só que você comprou nenhum acidificante Você comprou nenhuma máscara Você não preocupou com o shampoo E você esqueceu que o shampoo é o primeiro produto Que vai em contato com aquele cabelo Que já está fragilizado Que já está com as cutículas muito abertas Que já está com o pH muito alterado E o que vai acontecer, gente? Antes de você ter a oportunidade de fechar essas cutículas Antes de você ter a oportunidade de voltar a esse pH Ou de colocar algum tratamento Você já vai colocar ali qualquer shampoo Que é um produto agressivo Em um fio que já está muito fragilizado E o que é provável de acontecer com isso? Quebra, gente Que é justamente o que a gente não quer, né? Acho que o maior temor aí de uma pessoa que fica loira, né? Que faz descoloração no cabelo Mesmo eu, há muito tempo, né? O risco de quebra ainda é sempre real Então é muito importante que você preste atenção No primeiro produto que você passa Porque às vezes antes de chegar no acidificante Antes de chegar na máscara Você já vai detonar o seu cabelo E o que seria detonar o seu cabelo? Às vezes é um shampoo que você está realmente acostumada a utilizar E não tem problema nenhum Mas como esse pH, ele já está desregulado Ele já está diferente do fisiológico Do normal do seu cabelo O seu cabelo já está muito frágil Então um shampoo que geralmente funciona Se você vai colocar ele naquela situação ali específica E ele tem um poder às vezes mais adstringente, né? Ou não tem ele nenhum ativo Que vai ajudar a proteger esse cabelo Recém descolorido Vai detonar o cabelo Vai deixar ele ainda mais fragilizado E corre muito risco de quebrar Visto que a fibra já está muito fragilizada Então o que é importante? Independente de você Independente de eu falar aqui de marca Ou antes de eu mostrar os meus favoritos É importante você ter em mente Que o shampoo que você deve utilizar Nessa primeira lavagem pós descoloração É um shampoo mais delicado possível Mesmo que Ah, Mari, eu não tenho dinheiro para comprar Não estou disposta a comprar Continuo achando que shampoo é tudo igual Ok Mas você vai procurar utilizar Um shampoo menos agressivo Menos adstringente que você tiver O mais cremoso possível Eu tenho aqui os meus preferidos Eu vou mostrar para vocês As minhas opções favoritas As minhas primeiras opções aí De pós descoloração E tem outros também que eu já utilizei Que eu não tenho aqui Mas que vou falar com vocês Mesmo assim Que eu acho que são boas opções aí De repente você até já tem em casa Falando agora de produtos A minha primeira opção Em shampoo para o pós luzes É o Redken Extreme Esse azul escuro aqui Porque eu acho realmente Um shampoo muito bom É um shampoo muito cremoso Ele é muito denso Ele parece um condicionador Vou tentar colocar aqui para vocês E rende muito Porque um pouquinho que você passa Ele já faz bastante espuma Ele consegue limpar Olha, ele não está nem descendo De tão denso que ele é Ele consegue limpar bem A raiz oleosa Então você passou ali Vários dias Com o cabelo Recém descolorido Que você acabou de sair do salão E não quer lavar de imediato Só que você sente assim Que o cabelo já está coçando um pouco Se você tem cabelo fininho Você vai entender O cabelo já está com aquela coceirinha Já está com aquela massinha úmida Mas ao mesmo tempo Está descolorido Está fragilizado Aqui, olha Começou a escorrer aqui Olha, gente O shampoo, ó Ó Bem cremoso Bem perolado Mas não é aquele perolado Igual de mercado Que você passa E você sente aquela distringência O cabelo, sabe Que assim, não Ele é muito cremoso Na hora que você passa Faz uma espuma muito macia Muito cremosa Ele oferece muito tratamento Ele é um shampoo específico Para ser utilizado Nesses momentos mais críticos Momentos em que o cabelo Está fragilizado pelo pós-químico Está quebrando Seja por descoloração Ou ainda por tintura Por progressivo É um cabelo que realmente Está danificado Que você não quer correr o risco De quebra De perder Aquele cabelo que você tem Então eu recomendo demais Esse Essa linha aqui Da Redican completa Já fiz resenha aqui no canal Inclusive sobre ela E sem dúvida Esses produtos aqui Que eu vou mostrar para vocês Foram comprados Com meu dinheiro Isso aqui não é público Nem nada Para eu estar me expondo Aqui na internet E falando aqui de graça Porque eles realmente São muito bons E já testei de tudo Nessa vida Na minha vida aí De loira Já testei desde baratinhos A caro Já testei um monte de receita caseira Já testei de tudo E realmente Essa aqui É a minha primeira escolha Ela não deixa faltar Aqui em casa Eu gosto de utilizar ele Tanto para Para o pós-luzes Mas também utilizo em outros momentos É um shampoo que Lembra um condicionador De tanto tratamento Limpa muito bem Mas que eu consigo também Utilizar em outros momentos Sem ser no pós-luzes E essa versatilidade dele Eu acabo gostando bastante É um shampoo específico Para cabelos danificados Tanto que está escrito aqui Shampoo fortificante Portificante Para cabelo debilitado Essa é a minha primeira opção Sem dúvida E no pós-luzes Outro shampoo também Que eu gosto de utilizar Muito nessa primeira lavagem Pós-descoloração Quando eu não uso Redken Eu uso ele É o Metal Detox Da L'Oreal Gente Esse shampoo aqui Vocês não tem noção Nossa ele é muito bom Vocês não tem noção Como ele é cremoso Ele não tem sulfato Na composição E ele Na hora que você passa Ele é um sensorial De shampoo Eu também tenho resenha dele Aqui específica Se você quiser Saber de forma mais detalhada Sobre a proposta desse shampoo Tanto esse Quanto outras Outras linhas Enfim É só você digitar No YouTube aí Mário Amaral O nome da linha O nome do shampoo O nome da marca Você vai achar bastante coisa Que eu já gravei Mas falando rapidamente Desse shampoo aqui Gente Ele Eu tenho muita coisa Aqui em casa Tenho muitos shampoos Já testei muita coisa Mas eu considero ele Um dos sensoriais Na hora de lavar o cabelo Melhores assim De shampoo Que eu já utilizei O sensorial É realmente assim Não tem como descrever É uma espuma Tão macia Que não dá vontade De enxaguar o cabelo E é como se fosse Um condicionador mesmo Gente Não maltrata nada Não maltrata nada Você sente Que o cabelo realmente Vai ficando mais forte Olha como ele é cremoso também Muito denso Muito denso Esse aqui A marca indica Para ser utilizado Só uma vez por semana Como ele é mais caro Eu geralmente guardo ele Para preparar o cabelo No pré-descoloração Então utilizo ele Ao longo da minha semana De cronograma Pré-descoloração Depois Quando eu saio do salão Na minha primeira lavagem Ou eu uso ele Ou uso da Redken Mas se eu uso da Redken Na primeira lavagem Na segunda Com certeza eu uso ele E depois eu não costumo Utilizar ele muito não Eu costumo guardar mais Para esses momentos Mais críticos mesmo Porque ele é um shampoo Realmente muito gentil Que eu indico demais Tanto que ele está falando aqui Que é um shampoo profissional É anti-metal É um creme de limpeza Nem é chamado de shampoo Aqui Para ser utilizado Depois de coloração Eu estou demorando a ler Porque está em inglês Depois de coloração Balaiagem Ou mechas Então é super indicado Para você que tem cabelo loiro A tecnologia é patenteada Falei na resenha específica Muito bom mesmo Também Não é público A gente volta a falar Eu que comprei Outros shampoos Que eu já tive a oportunidade De utilizar Não tenho aqui Para mostrar para vocês agora Mas o que eu recomendo também É o Sebastian Penetrate Da Sebastian Que é um shampoo bem cremoso também Recomendado aí Para esses momentos De pós descoloração De pós química Ele é muito bom Recomendo também O Terapiste Da Kerastase Tive aqui E não voltei a comprar Particularmente Eu prefiro o Redkin Por quê? O Terapiste Ele é muito bom Só que ele é muito mais denso Muito mais grosso Do que esses Esses aqui Que eu estou mostrando para vocês E é um shampoo Que realmente assim Só dá para utilizar No pós químico Você não consegue utilizar ele depois Eu pelo menos No cabelo fino Porque fica uma plasta mesmo De tão denso que ele é Como se fosse um condicionador Como se fosse uma máscara Já de tratamento Então assim Recomendo Se você está com o cabelo Muito fragilizado O Terapiste O Terapiste É uma ótima opção Sem dúvida Colocaria eles aqui Mas eu acabo Sempre comprando de novo O Redkin Extreme Porque é um shampoo Porque é um shampoo Que me permite utilizar Também outras vezes Sei lá Passou um mês Que eu fiz descoloração E aí eu quero utilizar ele de novo O Terapiste Já me permite mais fazer isso Já esse aqui Eu consigo utilizar Mas recomendo demais O Terapiste Outro da Kerastase Também que é excelente Inclusive ele é voltado Para cabelos descoloridos Específico para essa situação É o shampoo Da linha Blonde Solu Mas não é o que eu tenho O transparente não É um que chama Leban Cica Extreme Que a embalagem É como se fosse uma máscara Tanto que muita gente Às vezes confunde aí Achando que ele é uma máscara Mas não Ele é um creme de limpeza Semelhante a esse aqui E ele tem uma textura mesmo De máscara Para cabelos ultra danificados Para ser utilizado No pós-química Teve uma época Que ele estava com muita promoção Eu costumo divulgar As promoções que eu vejo Tanto de Kerastase Quanto de outras marcas De alta performance Porque eu estou sempre acompanhando Há anos que eu acompanho Todo dia os preços Porque eu aproveito Essas promoções Para adquirir os meus produtos Então eu estou sempre Divulgando aqui Na comunidade do canal Na aba postagens As promoções Que eu vejo E teve uma época Que eu estava vendo Muita promoção dele Só que ultimamente Eu não venho vendo tanto Inclusive ele deu uma sumida Não sei se ele foi descontinuado Se as pessoas não estão falando Tanto dele mais Enfim Mas é um shampoo excelente Também Para esses momentos Pós descoloração Muito potente Não é um shampoo Que você vai conseguir usar Naturalmente Em outras ocasiões Só para pós descoloração Mesmo Recomendo demais Bom Se vocês tiverem Alguma dúvida Em relação A esses shampoos E em relação Também A essa primeira lavagem No pós luz Porque eu sei Que é um momento Muito crítico Porque o cabelo Tende a embolar Tende a ficar Muito armado E tende também A ter maiores chances De quebra Você pode escrever Aqui nos comentários Que na medida Do possível Responda todo mundo E vou ter o maior prazer De interagir com vocês Como sempre E se você lembrar Também de alguma outra opção Se você tem descoloração E lembrar de alguma outra Boa opção Para indicar aqui Para as pessoas Que veem esse vídeo E também ler os comentários Uma boa opção aí De shampoo Para o pós química Escreve aqui embaixo também Que eu vou adorar saber A opção de vocês Se você gostou desse vídeo Ou se eu te ajudei De alguma forma Deixe seu like Tchau